Oi gente, tô começando mais um vídeo pra vocês, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E bom gente, hoje, a pedido de vocês, eu vou dar continuidade às histórias da nossa playlist A Nossa História de Amor Completa. Se você é novo no canal e ainda não assistiu essa playlist, eu vou deixar o link dessa playlist aqui em cima no card, na descrição e também no final do vídeo pra você poder dar uma olhadinha nessa playlist, porque lá eu respondo a maioria das perguntas que vocês me fazem e também eu conto a minha história desde o início, são acho que 12, 12 ou 13, são 13, 12 Eu tive que ir lá dar uma conferida, são 12 episódios que a gente já tem até hoje e hoje vai ser o nosso décimo terceiro episódio Eu vou contar pra vocês um pouquinho como que foi os meus primeiros dias de casada aqui na Turquia Vou contar pra vocês também do meu casamento no civil, porque eu já contei o meu casamento no religioso aqui na Turquia Em um outro vídeo eu contei sobre o meu casamento religioso no Brasil e agora eu vou contar sobre o meu casamento no civil Mas ainda tem mais duas comemorações de casamento que eu vou deixar pros outros vídeos Hoje eu vou falar do nosso terceiro casamento, que foi o casamento mais formal, né gente? Pra gente ficar certinho dentro da lei Inclusive depois eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é a nossa certidão de casamento É um livrinho, sabe? É um livrinho de casamento Todo mundo que casa aqui na Turquia ganha esse livrinho aqui, ó, de casamento Tem a foto do casal, né? E aqui todas as informações, depois eu vou mostrar pra vocês Quem assistiu os outros vídeos da playlist Sabe que eu fiquei quase três meses aqui na Turquia antes de me casar Eu queria conhecer a família, queria conhecer tudo, né? Antes de tomar essa decisão E depois eu fui pro Brasil organizar os documentos e as coisas do casamento do religioso no Brasil Aí depois o Muhammad foi pro Brasil pela terceira vez E aí a gente se casou no religioso no Brasil E aí depois que a gente já tinha casado no religioso no Brasil Eu já vim com ele definitivamente pra Turquia No último vídeo eu contei pra vocês, né? Que a gente não pôde ter lua de mel Porque o Muhammad já tinha tirado todas as férias dele Assim, ele não tinha mais nada de férias pra tirar Ele já tinha usado tudo Porque ele foi no Brasil várias vezes Depois eu vim pra Turquia Então ele ficou um tempo comigo aqui passeando na Turquia Então a gente acabou não tendo lua de mel, né? Por causa disso, porque ele já não tinha mais onde tirar férias Mas mesmo assim a gente aproveitou muito os nossos primeiros dias de casados E assim, gente, eu cheguei na nossa casa Já tava tudo organizado, tudo arrumadinho O Muhammad, ele morou 10 anos sozinho, né? Contando a faculdade, o tempo que ele estudou, né? Pra passar em concurso público E depois, né? Que ele passou no concurso Ele morou mais um tempo sozinho Então o Muhammad tava super acostumado, né? Cuidar da casa O Muhammad é muito caprichoso Então a gente chegou do Brasil, né? A casa tava arrumadinha, tava tudo bem arrumadinho Tudo no lugar E assim, gente, foi uma sensação muito diferente Porque, tipo assim, nossa, isso aqui é a minha casa São os meus móveis Eu tive uma sensação, assim, um pouco de liberdade, sabe? Tipo assim, nossa Ai, eu posso fazer o que eu quiser Porque, tipo, é a minha casa É muito diferente Foi muito diferente E eu curti, assim, cada momento, né? Porque lá na casa da minha mãe é eu Meus dois irmãos A minha mãe É sempre uma confusão, assim A casa tá sempre cheia Sempre muito serviço pra fazer, né? Lá em Minas Gente do céu É uma quantidade de coisa que aparece pra limpar Pra fazer O serviço nunca acaba de jeito nenhum Muita roupa pra lavar Muito prato pra fazer Muita comida pra fazer Porque é muita gente Então eu tava acostumada lá em Minas Com aquela quantidade de serviço pra fazer Porque muita gente numa casa só Dá muito serviço E a minha mãe, coitada, costureira Sempre trabalhando Então, assim, lá em casa Todo mundo tinha que fazer o serviço, sabe? Era eu, meus irmãos Todo mundo tinha que pegar Porque senão não dava conta E aí os últimos cinco anos, né? Antes do meu casamento Foram cinco anos de muito, muito trabalho, gente É estudar pra faculdade Era ir pra faculdade Ir pro estágio Cuidar da casa Ajudar minha mãe Tinha igreja também Que a gente fazia louvor Organizava as coisas Ajudava lá na igreja Eu dava aula de escola bíblica Ajudava no grupo de jovens Gente, era tanta coisa Que eu não sabia como que eu dava conta E a nossa casa lá em Minas, gente Sempre em construção Sempre com muita coisa pra fazer Sempre sujando demais Então, assim, eu não tinha descanso, sabe? A gente não tinha descanso Era trabalho, trabalho, trabalho Sem parar Quando eu cheguei na minha casa Aqui na Turquia Parecia que eu tava, assim, de férias, sabe? Porque só eu e o Mohamed A minha primeira casa que eu morei Era uma casa super nova Era um apartamento super novo E por a gente não entrar de sapato Aqui nas casas Também mantém muito mais tempo limpa, né? Não precisa de ficar limpando o tempo todo E duas pessoas só, né, gente? Só eu e o Mohamed O Mohamed, ele não faz bagunça O Mohamed é super organizado A bagunceira que sou eu Eu que arrumo, mas eu que bagunço também Mas o Mohamed, gente Ele é super limpinho, sabe? Com as coisas da casa Banheiro, gente, fica limpíssimo O Mohamed não é aquele homem, sabe? Que suja, que faz xixi no vaso Nada, nada, nada Ele é muito higiênico, sabe? Ele deixa as coisas organizadas O Mohamed é muito organizado Então, nos primeiros dias Eu assustei Que eu falei Gente, não tem nada pra fazer Eu ficava inventando as coisas Pra fazer em casa, sabe? Porque eu já tava tão acostumada Naquela loucura de meninas, né? Com casa cheia Com visita Com cliente da minha mãe De roupa, de não sei o que Faz bolo todo dia E faz comida pra muita gente E de tarde tem café da tarde De noite vai pra igreja Se não for pra igreja vai pra faculdade Se não for pra faculdade vai pro estágio Eu saí daquela loucura E vim pro lugar assim Meu Deus Calmaria Meu Deus Uma calmaria Né? O Mohamed tinha muito calmo Porque eu nunca vi uma mais calma Que o meu marido A minha casa num silêncio, né? Numa paz Se você voltar os meus vídeos De quatro anos atrás Você vai ver um pouco da minha casa Eu fiz tour na minha primeira casa Volta uns vídeos atrás Que você vai ver Na minha varanda Eu tinha uma vista assim Tudo verdinho, sabe? Era bem uma roça mesmo O lugar que a gente morava Era mais parecido com roça Então os meus primeiros dias aqui Gente, foram dias assim De descanso, sabe? Tem hora que eu falava Gente, que vida boa Que vida tranquila Eu descansava Eu assistia os filmes Que eu queria assistir Eu ficava bem tranquilinha, sabe? Aproveitei os meus primeiros dias aqui Ficava só cuidando da minha beleza Pra quando o meu esposo chegar Então eu inventava moda, sabe? Fazia uma janta diferente Uma comida diferente Aí quando a gente chegava do serviço A gente jantava Assistia filme Até hoje, gente É a mesma rotina Nossa rotina não mudou Agora a gente chega junto do serviço A gente janta Assiste um filme É sempre a mesma coisa Mas a gente ama, sabe? A gente gosta de ter esse nosso momento Nossos vizinhos Trabalhavam com o Mohamed Tanto o marido Quanto a esposa Os dois trabalhavam juntos No mesmo órgão público Que o Mohamed Eles tinham dois meninos E assim, gente A única hora que eu lembrava um pouco Daquela confusão do Brasil Era na hora, gente Que os dois meninos Resolviam ir lá pra casa Gente, toda criança Tem uma coisa comigo Que eu não sei explicar Todas as crianças me amam O Mohamed fica bobo de ver Eu posso passar na rua Que as crianças sempre Ficam olhando pra mim Os meus sobrinhos São apaixonados comigo Tanto a Suda Quanto o Armet Eles são doidos Eles amam vir aqui pra casa E esses dois menininhos Mesmo na época Eu não sabendo nada de turco Eles ficavam encantados comigo Eles queriam ir lá pra minha casa Só pra ficar brincando comigo Aí o único momento Que eu lembrava Daquela confusão do Brasil Era na hora que os dois meninos Chegavam lá em casa, gente Porque eles pareciam um furacão A minha casa tava toda organizadinha Toda limpinha Os meninos chegavam Mas bagunçavam tudo Tiravam tudo do lugar Jogavam tudo pra cima E a mãe deles não vinha junto, não A mãe deles mandava os dois Lá pra casa pra brincar E aí depois de algumas horas Que ela ia lá buscar ele, sabe? O mais velho Ele ia lá pra casa Só pra jogar o videogame do Mohamed Que ele amava o videogame do Mohamed Que tinha um jogo de futebol Que ele gostava e tudo Aí o Mohamed ligava o videogame pra ele Ele ficava lá jogando E o pequenininho era apaixonado comigo Não saia do meu colo Queria ficar o tempo todo brincando comigo E tal E aí, gente Na hora que os meninos enjoavam De brincar lá na casa deles Eles ficavam toda hora pedindo Pra poder ir lá pra casa Ai, quero ir lá na tia Jéssica Quero ir lá na tia Jéssica Aí, às vezes, a empregada Bati ela na porta de casa E falou Vó, os meninos estão querendo te ver Eles não param de falar que querem te ver Eu falei Não, pode deixar eles aqui Porque uma que eu gosto de criança E outra que eu tava sozinha, né? Então eu aproveitava Pra passar o tempo com os meninos, né? Até o Mohamed chegar Eles eram muito bagunceiros, gente Mas muito fofinhos também Mas assim, gente Já nesses primeiros dias Eu já comecei a aprender As primeiras palavras em turco Uma por causa das crianças Que eles iam lá pra casa Então eu acabei aprendendo Algumas palavras com eles Depois, gente Por causa das compras, né? A gente ia fazer compra E eu, às vezes, precisava Sei lá Maisena Farinha de rosca Coisa que o Mohamed não tava acostumado a comprar Porque ele morou muito tempo sozinho Então o negócio dele era macarrão e... Macarrão e frango, sabe? As únicas coisas que o Mohamed sabe cozinhar E na maioria dos dias também Ele comia em restaurante Pedia comida fora Enfim, ele chegava tarde Então nem dava tempo dele, né? Mexer com comida Então eu acabei tendo que aprender O nome das coisas em turco, né? Pra mim poder comprar Porque eu chegava no mercado e falava Gente, e agora? Tô precisando de uma farinha de rosca Qual que é, né? As farinhas daqui Como vem em caixinha Não dá pra você ver dentro, né? Qual que é a cor da farinha Porque pela cor a gente sabe, né? Qual que é a farinha Mas aqui, gente A farinha branca Ela vem num pacote, assim, de papel E a farinha de milho Farinha de rosca Maisena Eles vêm no... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri